Fala turma, aula 1516. Sistema termicamente isolado. Bem, basicamente nós vamos pegar as somas do Q igual a mL, do Q igual a mcΔθ, obviamente quando um estiver mudando de estado e outro quando estiver aumentando ou diminuindo de temperatura. E nós vamos fazer uma equação, equação térmica. E o corpo mais quente vai esfriar, o corpo mais frio vai aquecer, até que ambos tenham com a temperatura de equilíbrio térmico. Por isso se chama então sistema termicamente isolado. É assim como nós vamos chamar o local onde vão ocorrer essas trocas de calor. Por quê? Porque se eu deixar um objeto fora de um lugar termicamente isolado, ele vai trocar calor com o meio ambiente. Então eu coloquei aqui três corpos. Cada um vai ter a sua quantidade total de energia. Alguns vão ganhar, outros vão perder, mas no final todos estarão com a mesma temperatura. Ou seja, temperatura final A é igual a temperatura final B, que é igual a temperatura final C. Isso se chama temperatura temperatura final de equilíbrio térmico. É representação de um calorímetro. Então calorímetro é local onde isso ocorre. Às vezes o calorímetro pode ser uma uma garrafa térmica, pode ser considerado um calorímetro. Quer ver outra coisa? Um isopor pode ser considerado um calorímetro. Entendeu? Então é um recipiente de paredes adiabáticas. O que quer dizer adiabático? Não troca calor com meio externo. Destinado a armazenar corpos que participarão das trocas de calor, isolando os termicamente do restante do universo. Profundo, hein? Distante do universo. Bem, a quantidade de calor trocada pelas paredes internas do calorímetro. Ou seja, quando o calorímetro for participar da, né, no caso da equação, aí eu vou usar esta fórmula para ele. Ou seja, a quantidade de calor que o calorímetro vai liberar ou absorver é igual a capacidade térmica que ele vai ser obrigado a tirar vezes a avaliação de temperatura. Outra dica. Se tiver água lá dentro do calorímetro, o calorímetro vai ter a mesma temperatura da água. Ou seja, do líquido que contém todos esses recipientes. Ou seja, a água. Então se tiver água no calorímetro, ela tem maior quantidade. Então é ela que vai mandar no sistema do calorímetro. Observação. Se o calorímetro for ideal ou possui capacidade térmica desprezível, você não considera ele no cálculo. Ok? E muitos deles são ideais. Equacionamento. Você vai pegar todas as quantidades de calor dos corpos, somar e vai ter que igualar a zero. Por quê? Porque alguém vai ganhar, alguém vai perder, isso quer dizer que alguém vai ficar positivo, alguém vai ficar negativo. Se eu te dou 200 joules de energia, você vai absorver os meus 200 joules de energia. Então ainda existe uma coisa que nós sempre tentamos colocar na cabeça dos alunos, mas às vezes o aluno acha que a matéria é independente e não se estuda. É a conservação da energia. Lembre-se, a energia não se cria, a energia não se destrói, a energia se conserva. Tá bom? É aqui, ó. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água em até 70 graus Celsius. Então, o objetivo dela é elevar a água até 70 graus Celsius. Os solares. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Eu não vou tomar um banho a 70 graus Celsius. Aí você vai ser escaldado. Na sua pele você vai se queimar, né? No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Isso se deve, por isso, se deve misturar a água aquecida, né? Lá do aquecedor solar com a água ambiente, que se encontra em outro reservatório, ou seja, a 25 graus Celsius. Então a temperatura que eu quero chegar é o 30, tá? Eu vou pegar a água quente, a água um pouquinho mais fria, misturar as duas, ok? Então vamos ver aí, ó. Então eu coloquei a quantidade de calor da água quente mais a da água fria igual a zero. Então a massa de água quente vezes 1, porque 1 é o calor sensível da água, tá? Sempre vai ser 1 caloria por demogar os Celsius. 30 é a temperatura final menos a inicial. Massa fria vezes 1, que é o calor sensível. Temperatura final, mas inicial. E qual a água dá zero? Bem, aqui vai dar menos 40, aqui vai dar 5. Então aqui coloquei MQ vezes menos 40, MF vezes 5. Aqui o menos 40 vem pra cá e fica positivo. Ele quer a massa de água quente pela água de massa fria. Então coloca quente em cima, fria embaixo, vai dar 5 sobre 40. Simplificando isso aí vai dar um oitavo, que é 0,125, ok? O exercício 2. Uma gava térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido, nada contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu controle constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma gava térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura e de equilíbrio térmico na garrafa. Presta atenção, Toelho. Supostamente eu colocaria o líquido e só depois de 6 horas eu iria tomar o conteúdo dessa garrafa térmica, tá? Porque se você ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, não vai entrar nesse caso. O quadro apresenta as categorias dos intervalos de variação de temperatura. O A, que é o melhor e com certeza vai ser o mais caro, menor que 10% de variação. O B, menor entre 10,25. O C, entre 15,40. O D, entre 40,55. E o E, maior que 55. Ou seja, uma porcaria. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa térmica. Duas amostras, uma a 10 graus, outra a 40. Na proporção de 1 terço de água fria para 2 terços de água quente. A garrafa é fechada e 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura, obtendo 16 graus Celsius. Então, olha só. Qual selo deveria ser poso na garrafa térmica testada? Bem, peguei aqui. O M1, ele me dá 1 terço da massa da garrafa e a temperatura de 10. O M2 é 2 terços de M, temperatura de 40. Então, eu vou fazer o quê? MC delta teta de 1, mais o MC delta teta do outro, igual a 0. Então, cancela o M sobre 3 dos dois e cancela o calor sensível. Então, sobra aqui em teta F menos 10 e 2 teta F menos 80, igual a 0. Aqui dá 90 negativo, só que vai para lá positivo. E aqui dá 3 teta F, o que dá 30. Então, a temperatura final de equilíbrio foi 30 graus Celsius. Então, neste caso aí, a temperatura, eu sei que a temperatura que ele colocou aqui, dá uma olhada. Esse 16 e esse 30 que ele chegou vai dar uma avaliação de 14 graus. E aí, eu quero saber a porcentagem, né? Então, para eu saber a porcentagem, vai ser essa avaliação dos 14 graus em relação aos 30 de final, né? Ou seja, qual é a avaliação da temperatura final em relação à avaliação total, né? Ou seja, a temperatura final está aqui, a avaliação está aqui. 14 sobre 30 vai dar quase 47, o que dá, na verdade, a alternativa D de dado, certo? Que dá entre 40 e 55. Este daqui nós vamos fazer no Paint, outro programa, porque aqui não tem espaço, tá? Não tem espaço para fazer, ok? E nós sabemos aí que vocês... Então, prestem atenção. Vocês têm 32, 33, 34, 38, 39, 40. Vocês têm seis exercícios no total para fazer, ok? Eu quero que vocês escolham quatro. Só façam quatro exercícios dessa tarefa mínima. Então, dois exercícios, ó, já era, tá bom? Só para vocês não ficarem com tanta lição aí. Então, é para fazer quatro exercícios. E lá vamos nós, né? Vamos colocar aí o exercício no programinha Paint. Então, está aqui, ó. Turma, eu vou só pegar e colocar ele aqui no cantinho. Pronto. Bem, o que nós podemos falar desse exercício? É uma garrafa térmica de capacidade térmica calorífica de 80 calorias. Então, olha só, a capacidade térmica do calorímetro vai entrar na conta, ok? Há M gramas de água a 60 graus Celsius, em equilíbrio térmico com o recipiente. Então, a água e o calorímetro estão equilibrados. Então, quer dizer que eles têm a mesma temperatura final, que no caso vai ser a inicial para o sistema. Turma, nesse sistema são adicionados 200 gramas de gelo a 220... O que é isso? Gelo a 220 graus Celsius? Deixa eu olhar na portila. A menos 20, turma. No copiar e colar, ele fez uma anomalia física aqui, né? O gelo a 220 graus Celsius é meio complicado. Então, está aqui, ó. O gelo está a menos 20 graus Celsius, tá, turma? Menos 20 graus Celsius. Pronto. Despesando-se eventuais trocas de calor com o meio e o exterior, determina o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio a 10 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui. Vamos aumentar só um pouquinho o tamanho da letra. E vamos pensar. Eu tenho três coisas aí nesse meu exercício. Eu tenho a água, o calorímetro e o gelo. Então, eu posso afirmar aqui o Q da água, Q do H2O, mais o Q do calorímetro, mais o Q do gelo, são iguais a zero. Ok? Então, beleza. Eu tenho M gramas de água. Eu não sei quanto que é. Então, eu vou colocar M. Mas eu sei que o valor específico da água é 1. A temperatura final, turma, entrou em equilíbrio a 10. Então, a final menos a inicial. E a inicial da água é 60. Isso quer dizer que a água vai liberar energia para todo o restante. Bem, o calorímetro, ele tem uma capacidade térmica. Então, a capacidade térmica dele é 80. E ele vai ter a mesma variação da água. Lembrando que eles entraram em equilíbrio térmico. Ok? No caso, agora, o gelo, né? Então, lembrando, a água, ela... Eu não sei quanto que é o M dela. Tá bom? Então, 80 vezes a capacidade térmica. Mais o Q do gelo. Turma, ele colocou 200 gramas de gelo. O calor sensível do gelo é meia caloria. Então, meia caloria. E esse gelo, como ele está menos 20, primeiro eu tenho que aquecer ele para ele chegar no 10. Então, eu vou até depois circular esse gelo aí, ó. Então, aí vai ser 200 vezes 1,5. Que ele está menos 20. Então, a final dele vai ser zero. Presta muita atenção. Zero é a final. Menos a inicial, que é menos 20. Só que o gelo tem mais uma coisa. Ele vai derreter. Tá? Então, deixa eu pegar essa conta até e colocar ela aqui, ó. Senão, não vai dar espaço. Esse aqui eu posso até colocar aqui em cima. O gelo vai derreter. Se ele vai derreter, a fórmula é ML. Então, vai ser 200 vezes 80, que eu sei que é o L. O calor latente do gelo. Tudo isso aqui torna igual a zero. E lá vamos nós. Então, conforme eu falei, isso tudo aqui é o gelo. Então, a conta da quantidade de calor do gelo são duas. Por quê? Porque ele aquece e derrete. E ainda tem um detalhe. O gelo ainda... Eu vou ter que tirar uma parte do exercício, tá? Eu vou ter que tirar esses dados aqui. E o gelo ainda, turma, ele aquece até chegar no 10. Então, ainda não acabou o sistema, ó. Então, eu vou apagar até o que eu coloquei aqui. É a última conta, é a mais punk mesmo, né? Pronto. O gelo, turma. Deixa eu apagar aqui, vai ficar bonitinho. Vamos lá. Então, o gelo tá menos 20. Então, eu tenho que aquecer ele até chegar no zero. Depois, eu tenho que derreter ele. E depois, ele vai virar água. Então, na hora que ele virar água, ele vai fazer o quê? Ele vai se aquecer em cima, porque a água é calor sensível. Ele vai se aquecer até 10. Então, vai ser 10 menos zero. E agora, é igual a zero. Então, olha só. Vou colocar. Esse daqui é o quê do H2O em rosa. Esse daqui é o quê do calorímetro. E tudo isso daqui é o quê do gelo. Então, agora vamos aos cálculos. Eu quero saber o valor de M para que o sistema entre em equilíbrio. Então, aqui vai dar menos 50. Então, esse é menos 50M. Esse daqui vai ser menos 50, só que vezes 80. Então, 5 vezes 8 dá 40. E mais dois zeros. Então, no caso aqui vai dar 4 mil. Aqui vai dar 100, porque qualquer coisa vezes meio é metade. E zero menos menos 20 vai dar 20. Então, 100 vezes 20 vai dar 20. Com mais dois zerinhos. Então, de novo. 200 vezes meio vai dar 100. E 100 vezes 20 vai dar 20 mais dois zerinhos. Ou seja, dois mil. Aqui, ele vai ser... 8 vezes 2 dá 16. Mais três zerinhos. 16 mil. E este daqui, 210 vezes 2 mil. Tudo isso igualado a zero. No caso, a água, turma, só ela que tem aquele M. Ah, mas e esse 200? É porque o gelo que derreteu. Então, eu vou pegar e vou somar esses números e vou mandar os 50M por lá. Então, olha só. Esse 2 mil. Com esse 2 mil dá 4 mil. Que cancela esse. Então, esse aqui vai dar 16 mil. Igual a 50M. Zero com zero a gente cancela. E aí, nós vamos ficar 160 dividido por 5. Então, a massa, vamos colocar para cá. Vai ser o 160 dividido pelo 5. Certo? 160 não. 1.600. Bem, turma, isso daqui. Se eu dobrar os dois, vai dar 3.200 sobre 10. Aqui eu cancelo o zero. Então, vai dar 320. Certo? Então, a massa vai ser 320 gramas. E é a resposta final e correta do nosso exercício. Então, eu tenho várias aulas sobre esse assunto aí no meu canal. Então, caso não fique bem assim, assim, assimilado, me peçam que eu coloque um vídeo para vocês. Eu vejo um outro vídeo que eu mesmo fiz. Também eu vou fazer, assim, de outros exercícios. Mas para vocês entenderem de vez essa questão da temperatura final de equilíbrio térmico. Beleza? Então, fiquem com Deus. Beleza? 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 Beleza?